Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa, o seu podcast sobre o que há de novo na Revolução Digital. Pedro e Cora, toda sexta, toda terça-feira, no YouTube, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está a minha amiga Cora Rona. E, Cora, de que a gente vai falar hoje? Olha, hoje eu virei um ayatolá. Eu quero cortar a cabeça de todo mundo que é antivacina. A gente vai falar da decisão pelo Spotify de bancar um dos maiores propagadores de publicidade antivacina do mundo. Cora Rona, já começaram a desaparecer do Spotify em todo o mundo as muitas músicas de Neil Young. A gente ainda não tem como saber se isso inclui as músicas também do conjunto, do grupo... Não se fala mais conjunto, né? Do grupo do qual ele participava... Da banda da qual ele participava nos anos 70, né? Young, Seals, Crosby e Nash. Ou qualquer outra ordem dessa... E a questão é a seguinte. O Young comprou uma música, uma briga com... Com o Joe Rogan. Joe Rogan é um podcaster gigante dos Estados Unidos que é negacionista de vacina, mas é possivelmente o maior podcaster americano. O Spotify pagou 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares para ter direito exclusivo ao podcast do Rogan. Em essência, é um dos podcasts que se você não for assinante pago do Spotify, você não tem direito a exibir. E o cara é um sujeito que ali no rádio, na voz, está fazendo campanha contra a vacinação. Neil Young se virou e falou não, eu não estarei nesse ambiente se vocês estiverem promovendo esse cara. Uma peça publicitária no programa do Joe Rogan sai por, no mínimo, um milhão de dólares. Quer dizer, para o Spotify, é não só acesso a uma audiência imensa, como é também como é também como é também acesso a uma quantidade imensa de dinheiro em publicidade. O Spotify já fez a sua, já tomou a sua decisão. Entre Neil Young e Joe Rogan, ficou com o Rogan, as músicas do Neil Young estão saindo. É claro que se você estiver no Deezer, se você estiver na Apple Music, na Amazon Music, na Rádio, nas muitas outras opções de streaming de áudio, você continua tendo o Neil Young, mas se você está na mais popular do mundo, que é o Spotify, não tem mais. se, por um acaso, Cora, estrelas de primeira grandeza de hoje começarem a fazer e comprar esse boicote, o Rogan talvez comece a se tornar um problema para o Spotify. Mas, por enquanto, essa jovem empresa sueca está lavando as mãos. E tem um debate que a gente precisa ter a respeito disso, que é o seguinte, tudo bem, a gente compreende o negócio e eu sou empresário, afinal de contas, não tenho rigorosamente nada contra você ter um negócio e você fazer dinheiro com esse negócio. Agora, a gente cobra com muita frequência a responsabilidade das redes sociais, do Facebook, do Twitter, do YouTube, por uma moderação que é feita por algoritmos, é cobrando o combate à desinformação. O Spotify está fazendo uma coisa que é o seguinte, está pagando, pagou 100 milhões de dólares para ter a exclusividade de um programa que boicota vacinas contra a Covid-19. É muito pior do que o que as redes sociais fazem. Rapaz, isso é um daqueles pontos que vão definir um pouco o caminho da indústria para frente ou para trás. O que eles fazem, o que eles vão deixar de fazer, porque comercialmente não há dúvida nenhuma entre New Young e Rogan para o Spotify. O Spotify não é uma instituição de caridade, uma ONG, o Spotify é um negócio. O Spotify foi feito para ganhar dinheiro. Esse cara aqui me traz um caminhão de dinheiro, eu investi um caminhão de dinheiro nele para receber outros caminhões de dinheiro. Esse cara aqui é uma lenda do passado e pronto, não há o que discutir. Há o que discutir em relação ao ponto de vista que o New Young levanta, que é a questão das fake news e do negacionismo. Mas aí eu até me pergunto se caberia ao Spotify verificar isso ou se você tem que ter uma política de governo a uma certa altura do campeonato e diga, olha, não se pode fazer negacionismo de vacina. Porque eu acho, aí você vai dizer, mas aí passa a ser censura. E eu acho que, sim, passa a ser censura, mas eu acho que, num caso como a saúde pública, você não pode lidar deixar no ar essa confusão entre liberdade de expressão e o bem das pessoas, porque não há essa confusão para início de conversa. Isso é uma desculpa que os negacionistas usam, mas, olha, na época do Oswaldo Cruz, quando ele começou a vacinação e as pessoas se rebelavam e a polícia entrou ali e disse, desceu a lenha em todo mundo e tem que vacinar e pronto, acabou, a vacinação é uma decisão de governo, é uma decisão coletiva, é uma questão de saúde pública, se não vacinar, morre. Não é por acaso que os índices de letalidade caíram. Eu não vou deixar isso assim, sabe? Eu acho que não precisa, eu não vejo a polêmica entre censura ou não, porque você tem uma maneira de resolver o problema sem a necessidade de censura. A questão da censura é você proibir previamente que alguém fale alguma coisa. Se você responsabiliza pessoas e companhias pelos efeitos daquilo que elas falam, a pessoa pode falar, entendeu? Agora, se você espalha a desinformação que leva à morte para uma quantidade muito grande de pessoas, você vai ser processado e você vai pagar caro de muitas formas distintas por isso, entendeu? Pode ser uma multa, pode ser... Tem formas, entende? Você não precisa da censura. desculpa, eu acho que precisa sim, sabe? Porque um cara como o Rogan, que tem muito dinheiro, ele pode topar a multa e eu acho que você entrar a posteriori num caso de desinformação tão grave, de dizer às pessoas que não se vacinem, de botar em questão a eficácia das vacinas, você já liberou a mensagem, as pessoas já ouviram. Então, você votar depois, eu não sei, sabe? Cora, nos Estados Unidos isso não seria possível. A Constituição deixa claramente, deixa muito claro que o Congresso não pode legislar a respeito às liberdades de expressão. O Congresso não tem o direito de impor isso nos Estados Unidos. Em outras democracias você tem limite. a questão aqui é o seguinte, o Rogan como indivíduo eu acho que é um problema menor do que uma companhia como o Spotify. Entendeu? E eu acho que a gente está sendo pego de surpresa pelo... Porque, veja, você pega, por exemplo, eu esqueci o nome, mas tinha um sujeito de... um podcaster gigante é... Oh, meu Deus! Não importa. Tinha um podcaster gigante de extrema-direita super conspiratório nos Estados Unidos que tinha um troço que estava prestes a rivalizar com a Fox News em termos de acesso à extrema-direita e uma série de boicotes e uma série de restrições por parte das plataformas. Primeiro o YouTube expulsou ele, depois o Twitter expulsou ele. O Rush Limbaugh. Não, não foi o Rush Limbaugh, não. O Rush Limbaugh era um cara que era um radialista. Esse cara era um podcaster, era um cara de plataformas digitais apenas. O Rush Limbaugh tinha um programa que era sindicalizado e distribuído por tudo quanto é a região dos Estados Unidos que tinha uma rádio que passava o programa de rádio dele. No caso desse cara, Information Wars, uma coisa assim o nome do podcast dele. Mas, enfim, a questão é as plataformas se responsabilizaram por cortar o cara. O que está acontecendo aqui em essência é o seguinte. O Spotify tomou uma decisão de bancar a presença do Joe Rogan. Por quê? Porque o Joe Rogan tem um público que se mede na Casa de Milhões, porém, é um público no nicho. É um público nichado. Eu ainda acho que forças de mercado são capazes de resolver isso. Você pode ter processos por parte do Estado contra a desinformação, você pode ter grandes campanhas que não necessariamente precisam ser movidas pelo Estado, você pode ter boicote de pessoas comuns, você pode ter boicote de outros artistas. Se uma Lady Gaga... Se uma... Bota uma Beyoncé ou uma Anitta, no caso. É isso. Se você começa a ter estrelas de grandeza que seguem o caminho do New Young, você começa... Eu acho que a gente não começou a assistir ainda uma reação, porque todo mundo está meio que estupefato com a coisa. a gente precisa deixar a sociedade tentar reagir, entendeu? Antes de a gente começar a propor censura. Mas olha, Pedrinho, você sabe que eu sou uma pessoa totalmente contra a censura e a favor da liberdade de expressão, mas eu acho que saúde pública deve se sobrepor a tudo. Eu não discordo de você, Cora. eu só acho que não se trata de uma questão de censura prévia e sim de punição posterior. A questão é como você descobre que tipo de punição que você estabelece de forma que tem efeito. Entende? Mas eu acho que, no fundo, a gente tem duas questões paralelas aí, porque eu não acho que saúde pública caiba dentro. Eu estou ficando muito intolerante, sabe? De ouvir tanta besteira, porque eu tenho netos pequenos, enfim. E a gente começa a ver as pessoas morrendo e as pessoas doentes e a quantidade, olha, nem vamos falar das mortes, vamos falar da quantidade de recursos que o país gasta controlando uma doença. Não sai de graça uma pessoa numa UTI ou num hospital. Cada pessoa que ocupa um leite no hospital está tirando um leite de alguém que precisaria daquilo que pode ser por outra coisa qualquer. Então, não dá para mensurar o estrago que uma coisa dessas faz. Então, eu não acho que aqui se trate de liberdade de expressão, mas eu acho que a gente ultrapassou esse ponto, sabe? eu acho que a liberdade de expressão, por incrível que pareça, eu nunca achei que eu fosse dizer isso, mas acho que tem limites. Não, eu acho que liberdade de expressão tem limites. A questão é em que momento que a gente estabelece o limite. Antes que ela possa fazer esse teor, porque uma pessoa não vacinada põe em risco de se fazer os outros estão vacinados. Nem todos. Tem pessoas com a imunidade muito baixa, tem os que não podem se vacinar. Enfim, olha, tem os que a vacina e a vacina. Eu tenho gente razoavelmente próxima de mim que está em dúvida sobre vacinar os filhos, entendeu? Eu compreendo o estrago, que para mim é uma coisa absolutamente chocante. eu compreendo o estrago que esse tipo de coisa causa. O problema é como que você estabelece uma regra geral, porque você não pode fazer regras particulares, para cada situação você estabelece uma regra. Como é que você estabelece uma regra geral que não se transforma em censura ali na frente? O grande argumento para a questão da liberdade de expressão ou para a questão das liberdades em geral é o que os americanos chamam de slippery slope, a rampa deslizante. Você imagina uma rampa emporcalhada daquele óleo bem escorregadio que você está no reto e aí você vai botar o primeiro pé na rampa. Não, não. Eu só vou romper com essa ideia aqui de liberdade um pouquinho nessa situação específica. Aí você constrói com todo cuidado uma regra que você só acha que vai se aplicar naquela situação. Aí você bota o primeiro pé. Aí alguém se vira e fala ah, não, tudo bem, mas se isso aqui é uma questão de saúde pública, por que que essa outra questão também não é? Vamos dizer, vamos obrigar todo mundo a doar órgãos depois de morto. Não é mais escolha das pessoas porque afinal de contas vai salvar a vida e parece perfeitamente razoável. Então, tudo bem. Vamos obrigar todo mundo a doar órgãos. Já que estamos aqui nessa área de saúde pública vamos obrigar todo mundo a fazer exame de HIV e você tem que andar na sua carteira de identidade com exame de HIV positivo ou negativo porque aí de forma que as pessoas possam cobrar então deixa eu ver a sua carteira de identidade no primeiro encontro e pode salvar vidas. E aí já que estamos na carteira do HIV por que que o empregador não pode cobrar a sua carteira de identidade o problema é e eu estou simplesmente inventando exemplos aleatórios conforme eles chegam à minha cabeça agora o problema é que depois que você estabelece uma regra perfeitamente razoável você vai escorregando e você vai escorregando e você vai escorregando e a gente tem que deixar a sociedade reagir antes de legislar sobre a coisa e eu acho que é perfeitamente razoável você ter a punição a posteriori é descobrir a punição entendeu que seja adequada ao crime e nesse caso por exemplo o problema do Spotify é um de semi-monopólio agora no caso do Spotify diferente de um Facebook por exemplo é um semi-monopólio é próximo de um monopólio mas não é um monopólio talvez seja realmente a hora das pessoas começarem a pensar em audio em Deezer em Apple Music em Amazon Music eu sinceramente Cora eu sinceramente Cora estou pensando em cancelar o Spotify entendeu e talvez seja talvez seja a hora de fazermos isso isso eu estou pensando também quando eu vi essa história toda eu disse bom adeus Spotify tem um mil outras alternativas na vida por que Spotify por que Spotify por que percebe evidente é uma escolha daquelas que a gente faz porque foram os primeiros e você fica por inércia mas tem outras opções dá para fazer outras coisas agora eu vou te dizer que eu estou muito atuada nesses dias pelo desânimo sabe por um desgosto por uma coisa que eu não consigo nem descrever e esse tipo de reação que a gente está tendo está sobrando o Spotify nessa hora porque no fundo o que está talvez se eu morasse na Nova Zelândia eu não estivesse levando essa história tão a sério mas cara quando você tem um Ministério da Saúde que questiona vacina eu estou tão intolerante com isso com negacionistas eu estou num grau de indignação de desespero em relação a isso é porque eu sou uma pessoa de natureza calma porque eu não sou dada a gestos histéricos mas eu não estar aqui sapateando e arrancando os cabelos se eu tivesse que agir de acordo com a minha sensação do coração sabe então eu acho que sim cancelar Spotify imediatamente mas acho que não basta eu acho que certas coisas aliás certas coisas não essa específica coisa nós estamos numa pandemia nós temos uma saída para a pandemia e as pessoas negam essa saída para a pandemia olha eu mandei um livro há um mês chegou chegou na semana passada é um livro sobre pragas pestes e pandemias passadas com depoimentos em primeira pessoa desde a da peste ateniense que foi aquela que matou Pericles no século V antes de Cristo até a Covid é um livro bem atualizado e você vê em todos os momentos os idiotas e você vê o estrago que eles fazem e você vê quanta gente morreu desnecessariamente porque tem pessoas que não aceitavam as evidências sabe então antigamente nós tínhamos uma questão que era a seguinte toda pessoa com com voz pública ela passava por uma série de filtros para ela escrever no jornal para ela falar na rádio para ela ir para a televisão você tinha um certo número de filtros para essa pessoa poder se comunicar eram editores redatores enfim alguém chegava e dizia olha mas isso aqui é uma barbaridade ou esse cara aqui não está habilitado a deitar a falação hoje todo mundo pode falar o que é uma coisa bacana e é uma coisa democrática e eu acho que nós ganhamos muito com isso no geral mas acontece isso também Cora eu Benito Mussolini cresceu com rádio Adolf Hitler cresceu com rádio houve momentos sim medidos em décadas em que a gente tinha estruturas de controle bem estabelecidas e houve momentos medidos também em décadas em que você não tinha a gente teve o período da imprensa sensacionalista no início do século XX o meu ponto essencialmente é esse é um drama com o qual sociedades democráticas convivem convivem com alguma frequência a censura eu acho que é uma saída fácil e aparentemente óbvia que que causa danos a médio e longo prazo eu acho que a gente tem que não censurar no sentido de proibir que determinadas pessoas tenham acesso a voz mas agir como sociedade de forma que a maioria se imponha a minoria e as armas para isso são armas como o da manifestação pública de boicote como até no limite o Estado seja pelo legislativo seja pelo judiciário punindo de alguma forma quem está agindo contra a comunidade porque é evidente que um antivaxer alguém que seja contra a vacina alguém que está espalhando desinformação a respeito de vacina é é evidente que que alguém assim causa dano em vidas à sociedade agora primeiro a gente tem uma constituição todas as democracias tem uma constituição você não pode simplesmente censurar temos no Brasil uma cláusula pétrea a cláusula pétrea brasileira abre alguns espaços para a possibilidade de censura que teriam que ser legisladas nos Estados Unidos é simplesmente inviável porque a cláusula pétrea simplesmente diz que o Congresso não pode legislar a respeito de censura ponto não pode então sequer existe a possibilidade mas essa é uma estratégia que é a mais agressiva a mais aguda a pior e me parece por conta do argumento da rampa derrapante perigosa acho que temos outras armas para fazer esse combate e precisamos lançar armas para fazer esse combate eu sequer tinha parado para pensar mais aprofundadamente sobre essa discussão mas isso é uma decisão que eu tomei aqui no programa eu entre hoje e amanhã amanhã sexta-feira é o dia que esse programa vai ao ar eu vou cancelar publicamente minha conta no Spotify e passar a usar outras vai ser um problema que eu tenho várias playlists das quais eu gosto mas eu vou tirar screenshot das minhas playlists eu vou reconstruindo elas ali na frente e depois que eu reconstruí em uma outra plataforma dane-se aí eu já tenho entende eu prefiro decisões que partam os cidadãos mas espera aí vou fazer uma provocação porque a questão é a seguinte veja bem nós tivemos dois carros de som apreendidos em Novo Hamburgo se não me engano porque estavam andando pelas ruas fazendo propaganda contra a vacina especificamente contra a vacinação das crianças esses carros foram apreendidos o dono dos carros foi apreendido está sendo investigado eu vi um vídeo de um de um deputado bolsonarista prestando hipotecando solidariedade ao dono desses carros de som ele pode hipotecar a solidariedade que quiser mas o que deveria ser feito foi feito os carros foram tirados da rua qual é a diferença em tese entre um carro de som desses e uma conta no Spotify um canal do Spotify sabe quer dizer porque a gente tira o carro de som da rua e a gente permite que no Spotify uma pessoa faça o mesmo tipo de desinformação mas não houve censura prévia né Cora o cara fez uso do carro dele e ele foi punido com o confisco do carro pela pela desinformação que que ele estabeleceu né pois é mas não há nenhuma punição mas eu acho que eu acho que deveria ter uma punição a cada vez que o Joe Rogan espalhar a desinformação a respeito de vacina eu acho que deveria ser estabelecida alguma forma de multa alguma coisa no Spotify pois é mas enquanto isso não acontece nós vamos ficar sujeitos a essas fake news quantas pessoas vão morrer por conta disso é sabe eu não sei cara eu estou me sentindo a gente a gente precisa a gente a gente a gente precisa mas mas nós coletivamente nós somos uma sociedade entendeu o Estado não é a única estrutura na sociedade antes de haver um Estado existimos nós todos coletivamente nós que temos que impor o Spotify eu acho que tem uma coisa mesmo de cidadania entendeu eu não estou dizendo que o Estado não deva é de alguma forma cobrar e olha eu tenho impressão que se fosse no Brasil provavelmente se fosse um podcast uma coisa assim provavelmente aconteceria em algum momento uma decisão por parte do Supremo de de punir de alguma forma entendeu é mas antes de haver isso existimos nós nós somos consumidores a gente está dando dinheiro para o Spotify por quê? sim não eu não discuto isso mas você sabe o que é o que onde nós esbarramos aqui naquele paradoxo da tolerância com os intolerantes sim 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 mas veja eu não estou dizendo de uma certa maneira sabe não é exatamente o que acontece mas é uma o paradoxo da o paradoxo da tolerância é quando o Popper fala de um paradoxo da tolerância ele está falando de radicais que querem capturar e derrubar a sociedade livre a sociedade aberta ele está falando de golpistas gente que quer terminar com a democracia usando as liberdades da democracia e eu estaria mais confortável com a censura de alguém que está usando os mecanismos da democracia inclusive o da liberdade de expressão para acabar com a democracia do que alguém que está usando isso para combater vacinas eu acho que eu acho que é menos grave ainda mais num país como o Brasil em que a população está se vacinando a gente não tem problemas como o problema que França tem que os Estados Unidos tem de um percentual alto demais da sociedade se recusando a se vacinar Pedrinho nós não temos ainda nós não temos nós não tínhamos até essa liberação da burrice até essa louvação da ignorância por enquanto as pesquisas ainda mostram que mais de 90% dos brasileiros se vacinaram pretende-se vacinar sim mas olha aqui não mas o que eu quero te falar olha só há lugares do mundo em que o sarampo está voltando eu sei isso inclui o Brasil você isso não é normal a gente não pode não a gente a gente tem um problema Cora a gente tem um problema de desinformação na sociedade eu só estou sugerindo que instituir censura prévia não existe você não consegue instituir censura prévia só para isso ou só para uma coisa aí aí você começa a tirar a democracia para aí a gente perdeu eu também aí justamente quem a gente está tentando combater ganha eu no fundo eu concordo com você mas mas essa coisa você está desesperada porque a gente está num momento de escuridão Cora eu estou eu estou aí a tonal eu entendo eu só estou tentando me manter minimamente racional eu 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 vou cancelar publicamente minha conta do Spotify eu espero que mais brasileiros o façam eu espero que mais americanos o façam eu acho que aqui já somos dois quer dizer 100% desse grupo já está cancelando a assinatura no podcast está vendo no Spotify você vê 100% da população é isso Pedro e Cora está em todas as plataformas de podcast e no YouTube nos vemos na terça-feira que vem Cora sim senhor então até terça que vem Cora 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 que vem Cora